Plantei amor Com a flor que brotou desse amor Veio espinhos pra me machucar Meu consolo é colher a saudade E deixar o meu branco rolar Plantei amor, ó infelicidade Quando floresceu eu colhi saudade Plantei amor, ó infelicidade Quando floresceu eu colhi saudade Com a flor que brotou desse amor Veio espinhos pra me machucar Meu consolo é colher a saudade E deixar o meu pranto rolar Música Plantei amor, ó infelicidade Quando floresceu eu colhi saudade Plantei amor, ó infelicidade Quando floresceu eu colhi saudade Plantei amor, ó infelicidade Música Música